Olá pessoal, eu sou o Cássio César da Silva Correia, sou petiano, faz parte do programa educacional tutorial PET Educação Física ou FAC, doutorado pelo professor doutor Miguel Júnior Sorge Bortoli. Estarei hoje apresentando para vocês o trabalho titulado Efeitos da Atividade Física e Comportamento Sedentário sobre fatores de riscos cardiometabólicos e a função cognitiva em crianças. Um protocolo para um estudo de co-word. Esse trabalho foi apresentado em uma revista médica, na Bridgestone Medical Journal Open, com um fator de impacto de 2.49, foi publicado no dia 31 de outubro de 2019, um artigo bem recente. Então, aqui na introdução, ele nos mostra dois conceitos diferentes. Primeiro, sobre a atividade física. A atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido pelo músculo esquelético, que requer um gasto de energia, que requer um gasto energético. E esse conceitozinho novo para nós de comportamento sedentário, que seria, ele é definido como qualquer comportamento de vigília, caracterizado por um gasto energético menor ou igual a 1,5 do Médici, que é o nosso equivalente energético de uma tarefa. Esse comportamento sedentário, como o próprio nome diz, é um comportamento sedentário, que eu vou explicar mais à frente para vocês, que é algo que vem crescendo muito, principalmente no público infantil, nas crianças e adolescentes. Bom, aqui nós temos a definição de METS, que é o equivalente metabólico de tarefa, que foi utilizado para classificar a intensidade da atividade física feita pelos estudantes, pelos escolares. e eles utilizaram um acelerômetro, que será descrito nos nossos métodos. Então, ele foi classificado em sedentário, baixa atividade física, moderada atividade física e atividade física vigorosa. Atividade física vigorosa seria aquelas atividades que teriam um METS em torno de 6, 6 ou menor que 6. Atividade moderada estaria entre 3 ou igual a 3. Atividade considerada como baixa estaria entre 3 e 1,5, 1,5. E aquela atividade considerada como sedentário seria menor do que 1,5 METS. Eles também avaliaram isso em contagens por minutos, sendo vigoroso em torno de 400 ou mais contagens por minuto. E o sedentário, aquele que estivesse entre 0 e 149. Só para ter um norte do que seria uma alta, o que seria sedentário, baixa, moderado e vigoroso de atividade física. E passando agora, nós temos que, esses aqui são dados bem alarmantes, interessantes, que o artigo nos traz. Que cerca de 65% das crianças gastam 2 horas por dia ou mais assistindo televisão. Isso me retorna ao conceito de definição de comportamento sedentário. Que eu falei que seria preocupante, porque 65% das crianças gastam em comportamento sedentário, em comportamento de vigília. Aqui no artigo ele traz, assistindo televisão. Enquanto mais de 1 terço das crianças gastam 3 horas por dia ou mais em comportamento sedentário. Por isso que eu disse que é algo que deve ser levado muito em consideração. Então, nós temos mais adiante que mais de 80% dos adolescentes, em todo o mundo, não conseguiram alcançar a recomendação de atividade física da OMS. Que seria uma atividade física por 60 minutos todos os dias. O que leva nós lá na frente aos fatores de riscos cardiometabólicos. Que incluem obesidade, deslipidemia, metabolismo, metaglicose alterado e hipertensão. E todas essas associações, essas associações prejudiciais, têm sido mais plenamente demonstradas entre adultos. Porém, isso tem um início. E esse início, infelizmente, é na infância. É em crianças e adolescentes, principalmente, por não conseguirem atingir esses níveis de atividade física que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E se pensarmos que a criança passa a maior parte do dia na escola, a escola é o ambiente mais adequado para a prática de atividade física. Certo? Então, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atual situação de atividade física e comportamento sedentário. Os fatores de riscos cardiometabólicos e função cognitiva com alunos do ensino fundamental na China, na cidade de Guangzhou, esclarecer essas associações, seja ela independente e combinada de atividade física e comportamento sedentário, como os fatores de riscos cardiometabólicos e função cognitiva, e explorar os mecanismos cerebrais de atividade física e comportamento sedentário sobre a função cognitiva é por gravações de eletroencefalografia. Olha que legal essa cortina, hein? Estaremos aqui agora na metodologia, como que o trabalho foi dividido e como que esse trabalho foi desenhado. Primeiro, é importante lembrar que esse trabalho é um trabalho coorte, né? É um trabalho longitudinal. Então, ele inicia no ano de 2017 e ele finaliza no ano de 2026. Então, é um trabalho aí que vai coletar muitos dados e muitos dados interessantes. Então, é dividido em três fases, com escolares do primeiro ano ao sexto ano. E na primeira fase nós temos o quê? 8.324 alunos das cinco escolas que foram selecionadas para fazer parte dessa pesquisa. Que nessa primeira fase eu tenho do mês 1 até o mês 6 do ano de 2017, que foram aplicados alguns questionários, foram feitas algumas mensurações bioquímicas, algumas avaliações sangue, por exemplo, que eu vou explicar mais à frente, e de a parte física, a parte antropométrica. Na fase 2, eu tenho um menor número de alunos, 637, que foram divididos em quatro grupos. Nesses quatro grupos eu tenho, por exemplo, o primeiro grupo de atividade física alta e comportamento sedentário alto, atividade física alta e comportamento sedentário baixo, e eu tenho atividade física baixa e comportamento sedentário alto, e atividade física baixa e comportamento sedentário baixo. Aqui nós já temos o período temporal do mês 7 ao período do mês 12 de 2017, que eles avaliaram quais foram os objetivos da atividade física do comportamento sedentário, avaliaram a aptidão cardiorrespiratória, alguns testes de inteligência e algumas tarefas cognitivas. Na fase 3, esse número diminuiu um pouco. Também foram quatro grupos estratificados baseados aqui na fase 2. Aqui já inicia no mês 1 de 2018, e tem a duração de um ano até o fim de dezembro de 2018. Foram aplicados alguns testes de inteligência e alguns testes de neuropsicológicos. E essa última fase aqui, que finaliza em 2026, seriam os mesmos participantes e o processo de dados de coleta idênticos aos períodos anteriores, às fases anteriores de verificação. Bom, aqui são os testes que foram aplicados em cada fase. Então, eu tenho um questionário de acompanhamento da saúde de alunos do ensino fundamental e médio. Eu tenho um questionário de forças e dificuldades. Eu tenho uma avaliação de classificação de comportamento da função executiva para os pais. Eu tenho aqui a parte de mensuração bioquímica, que seria a glicose de enjum, triglicerídeos, colesterol total, lipoproteína de alta densidade e lipoproteína de baixa densidade. Na parte antropométrica, eu tenho altura, peso, composição corporal, circunferência da cintura e pressão arterial. Aqui na fase 2, eu tenho o acelerômetro utilizado, que é um bem conhecido, que é o GT3X. Os testes, eu tenho o teste de transporte de multistágio de 20 metros. Eu tenho o teste combinado de Raven, que é uma tarefa cognitiva. E eu tenho o toque de bloco course, tarefa de estrope. Teste de classificação de cartas de uns cons, que foram os testes aplicados na fase 2. Na fase 3, eles aplicaram dois tipos de atividade, tem dois tipos de protocolos. Foi a escala de inteligência Wessler, para crianças, a quarta edição, e potenciais relacionados a eventos investigativos durante o paradigma. Gol, no gol, vou, ou não vou, brinco no brinco. Certinho? Estudando o segmento, aqui nós temos os critérios de inclusão e critérios de exclusão utilizados nesse trabalho. Então, na fase 1, os alunos que foram excluídos do trabalho, da pesquisa, foram alunos que apresentaram doença física grave, que poderiam ter efeitos adversos na atividade física diária, apresentando alguma doença mental ou condição médica, que leve à indisponibilidade do questionário, e uma condição médica grave, que é que os fez ausentar da escola. Na fase 2, eu tenho o critério de inclusão e o critério de exclusão. Na parte de critério de inclusão, eu tenho que são alunos de 7 a 12 anos, que têm uma boa visão e que sejam, olha que legal, destro. O critério de exclusão é suspeita de ter distúrbios de comportamento e no desenvolvimento de acordo com o questionário. Esse questionário de forças e dificuldades é um questionário que avalia a parte psicológica da criança, tá ok? E aqui na fase 3, ele seleciona os alunos com as crianças consideradas se seu QI for maior ou igual a 80, identificado pelo teste de Wester. Bom, chegamos aqui nas discussões dos resultados já encontrados nesse trabalho. Então, nós temos que a prevalência de atividade física suficiente entre os estudantes na China, no período anterior, de 2005 a 2018, foi estimada em 31%. O tempo médio de comportamento sedentário foi de 2,92 horas, a partir de dados de 2010 a 2012. Além disso, o estudo encontrou uma tendência crescente, olha só que interessante, uma tendência crescente no comportamento sedentário entre os escolares chineses, por isso que faz muito sentido estudar atividade física e comportamento sedentário, porque a China está sofrendo uma carga, uma mudança, né? Uma carga causada pela transição dos padrões de estilo de vida e comportamento entre as crianças escolares, né? Que chama a atenção principalmente a questão do comportamento sedentário. Evidências emergentes sugeriram que todas as intensidades da atividade física, seja ela de baixa a vigorosa, foram importantes e diferentes para a promoção da saúde e principalmente prevenção de doenças. Embora as doenças cardiovasculares normalmente não surjam antes da idade adulta, um sinal anterior de doenças cardiovasculares, fatores de risco cardiometabólico, dentre eles nós temos a obesidade, as dislepidemias, né? Uma alteração no metabolismo da glicose, parece estar relacionado com a função cognitiva, principalmente numa idade que as crianças têm um alto potencial para o quê? Para a função cognitiva, né? Para o aprendizado, que entra a atividade física, né? Que a atividade física pode fazer o quê? Pode reverter esse processo no curso da vida e principalmente se for trabalhada de forma precoce. Onde seria trabalhado de forma precoce? Na escola, principalmente nas aulas de educação física. Então, isso levanta uma questão e dá uma importância muito grande para as aulas de educação física e como que é mensurado, como que é feito essas atividades para que atinja intensidades adequadas para que esse processo de surgimento precoce de doenças cardiovasculares, que normalmente não deveria surgir na vida adulta, né? Está acontecendo de uma forma precoce, atingindo aí crianças e adolescentes. Então, aqui nós temos que o perfil de risco cardiometabólico melhorado pode ser uma explicação de como a atividade física e o comportamento sedentário afetam o quê? A cognição e a saúde cerebral. Porque o exame de eletroencefalografia revelou que a atividade física aumentou, olha que legal, a ativação ou uma maior frequência média em bandas espectrais, bandas específicas que o estudo mostra que são bandas P3, que são áreas relacionadas com a cognição, que a atividade física aumenta a ativação ou a maior frequência dessas áreas que estão ligadas à cognição. E ocasiona uma rede de estruturas neurais, né? Especialmente sensíveis a mudanças na participação. Participação do quê? Atividade física, principalmente aqui ligado ao condicional mental aeróbico, que é uma característica das aulas de educação física escolar. Ô garotinho! Bom, aqui na discussão eu trago um resumo do que foi apresentado, que é o papel da atividade física e do comportamento sedentário na determinação do desenvolvimento da criança e do adolescente, relacionando os fatores de riscos cardiometabólicos e a função cognitiva, né? Seriam fatores de risco cardiometabólico. Nós temos as deslipidemias, alteração do metabolismo da glicose, possíveis doenças cardiovasculares no início ali da fase da vida, o que deveria ocorrer, como já foi abordado na fase adulta, e obesidade. Aqui eu tenho o excesso de tecido de pouso e obesidade nos seus níveis, que é um fator muito preocupante, principalmente nos dias atuais. Que tudo isso, né? Esses fatores de riscos aqui, podem, e outros estudos já abordaram, que interferem na aprendizagem, na função cognitiva de crianças e adolescentes. Então, o estudo também traz que são, eles buscam estratégias mais científicas e eficazes, né? Para tentar reverter esse processo de sedentarismo e comportamento sedentário, para que aumente a atividade física. O tratamento precoce e prevenção primária sobre atividade física e comportamento sedentário, aonde? Na escola, no ambiente escolar, devido, novamente, ao período longo em que essas crianças e adolescentes permanecem nas escolas. Então, e as escolas deveriam ofertar o ambiente para que seja praticado atividade física todos os dias, que levassem em consideração as recomendações, né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde. E o melhor conselho para as crianças é o que eles buscam, né? Qual é o melhor conselho? Eles finalizam a apresentação, que eles estão procurando, qual seria o melhor conselho para esse tratamento, essa prevenção do sedentarismo e do comportamento sedentário para o aumento da atividade física. Aqui nós temos as referências, que é a referência do próprio artigo. Eu sou o Cássio César da Silva Correia. Aqui eu vou deixar o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Sou o bacharel em Educação Física da Universidade... Bacharelado, né? Faço o curso de Educação Física na UFAC e sou licente do programa Educacional Tutorial PET. Muito obrigado. É isso, pessoal. Até a próxima.